Tocaia. Jovem executado com vários tiros e tem corpo arrastado até um córrego do Vale do Regional. Fábio Araújo, direto. Final de semana violento, lógico, estamos em Maceió, uma cidade bonita, mas infelizmente problemática. Índices altíssimos de violência que acontece. Por mais que a Secretaria de Defesa Social se esforce para diminuir essa onda de violência, e infelizmente não surte o resultado esperado, ou pelo menos na mesma velocidade que nós que moramos aqui em Maceió gostaríamos. Estamos na Vila Brejal, no final da Jags Júnior. Período de chuva, a equipe do IC estava fazendo os levantamentos, conforme a gente mostrou logo na abertura, porque foi ali onde tudo aconteceu. Segundo informações, um jovem do Jacintinho veio para essa região, não se sabe se é usuário de drogas, se é problemático, se é assaltante, e aqui fizeram uma certa tocaia para ele. Ali, ele foi alvejado com diversos tiros. Três peritos, fazendo todos os levantamentos, muito sangue no local, impiedosamente, além de ter atirado neste rapaz, de aparentemente 22, 24 anos, pegaram o seu corpo já ensanguentado, saíram puxando de lama fora, puxando, puxando, passando por este local, e o pessoal está fazendo a perícia ali, hein? E há rastro de sangue, e a gente tem uma dificuldade, porque nessa parte aqui do Vale do Reginaldo, é lama pura, e mesmo assim, estes criminosos, depois de mandar bala neste rapaz, que até então não tem identificação, puxaram o corpo dele, puxaram, puxaram, sangue aqui neste local. Mas essa história não termina por aqui. O rio está cheio, ou melhor, o riacho está cheio, e olha lá, o corpo deste homem sem identificação. jogaram o cara no vale. Jogaram este rapaz no riacho. O salgadinho está poluído, além de tanta sujeira, com cadáver também, que vai desaguar lá na praia da avenida, na Cixatobriand. Um corpo, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, janelas, casas, moradores aqui, bem na frente, a poucos metros, conforme uma moça que está ali, acaba de se esconder, viu a iluminação da câmera, já abaixou o rosto, lógico, tem medo de falar alguma coisa. Sem identificação, a perícia agora começa a fazer os levantamentos, e depois a delegacia de homicídios, cai em campo para descobrir. Quem seria este rapaz? Morto com cerca de três tiros, teve o corpo arrastado, jogado no vale do Reginaldo. Esta é a cena que a gente mostra para os senhores, em regiões periféricas, aqui da nossa cidade, em Maceió. Se você sabe de alguma coisa civil, alguma coisa que possa ajudar na identificação desses criminosos, faça a sua parte ligando para este número 181. E a gente finaliza esta matéria, ao lado deste riacho cheio, correnteza, devido às últimas chuvas, mas ali, há um corpo, um cadáver, que vai ser resgatado daqui a pouco, e levado para o Instituto de Medicina Legal. se queira a chuva.